Então, eu cheguei a um determinado local, onde uma determinada ação estava me esperando para ser realizada. Mas em um lapso de pensamento, eu comecei a pensar diferente sobre a determinada ação. Eu sabia que se eu não executasse aquela função, eu ia deixar de viver uma ótica de vida para me colocar dentro de um outro campo vivencial. Eu estaria ali, então, mudando o meu destino. Modificando o meu destino numa simples ação, eu poderia compreender como eu poderia modificar o meu destino. Eu estava diante de uma ação já estabelecida, quando eu verticalizei a realidade. E pude, dentro de uma realidade, ver que eu estava vivenciando uma outra realidade e imaginando se eu estivesse naquela realidade. Eu estava ali dando início ao processo do domínio do meu próprio destino. Então, para compreender melhor essa ação, outra imagem surgiu na minha cabeça. Eu comecei a indagar sobre mim mesmo, onde foi que eu errei em meu destino. Então, eu imaginei como se eu fosse um adulto guerreiro. O personagem adulto estava no campo de batalha, batalhando por sua vida. E esse adulto assumia a figura de um herói. E ele era grande gigante. Só que alguma falha fez com que a energia desse gigante não fosse suficiente para enfrentar as batalhas do dia a dia. Então, esse gigante guerreiro estava procurando o porquê que ele não estava conseguindo combater como todos os outros guerreiros. Mas, de uma forma muito misteriosa, esse gigante olhou para baixo e viu que no seu destino do passado, nas águas que correm naturalmente, ou seja, imagine que na fluência natural do desenvolvimento humano, houve alguma ruptura que não foi perceptível, mas que estivesse causando essa debilidade das ações em relação ao combate da vida adulta na guerra do grande guerreiro. O ato do guerreiro, então, magicamente olha para baixo e vê uma criança aprisionada. Então, ele vai lá e quebra aquela cadeia aprisionada. Ou seja, ele restabelece o campo de energia que estava sendo rompido na cadeia dos seus movimentos para o combate da guerra. E quando esse adulto gigante, esse herói, olhou para aquela criança aprisionada, ele quebrou as grades. Imediatamente, a criança jogou um soco para cima e virou esse gigante adulto, se incorporando à figura do adulto. E o adulto guerreiro voltou para a guerra. E voltando para a guerra, ele começou a combater como todos os vencedores da vida real. Para tanto, houve aí, na imagem do pensamento, uma figura que libera o rompimento das aspirações para se agregar à figura que estava se sentindo dificuldade no seu desenvolvimento natural. E descobrindo os mistérios da sua vida, ele conseguiu, então, entender que agora ele passa a ser o comandante do seu próprio destino. E desde então, a figura de linguagem de pensamento se adequa ao comando do seu destino, levando-o para onde ele quer chegar. E o destino que ele quer chegar, naturalmente, é a vitória em todos os campos da vida, com a felicidade de ser um guerreiro diante de si mesmo, para refletir em si a luz que ele espera ter em sua vida. E, atingindo o êxito, ele soube que o seu pensamento verticalizou a sua realidade e construiu o seu caminho da forma com que ele sempre almejou. Isso chamou-se de vitória vivencial. É um prazer estar com vocês, Zé Fox, no conto dos contos da integridade do pensamento humano. Um abraço e até mais.